Indo para a questão 3, a gente, então, chama atenção para aquilo que nós chamamos de interpretação sequencial. Então, é basicamente quando a banca indica um ponto no texto, de certa expressão ali no texto, e aí ela pede o seguinte, olha, depois dessa afirmação, o autor falou o quê? Ou, antes dessa afirmação, o autor falou o quê? Então, o que a gente tem que observar nas alternativas, observar o seguinte, opa, ele pediu aqui, depois da referência à descrença sensacional, opa, eu tenho que localizar onde está esse ponto do comando da questão, se ele pediu depois, encontrar uma alternativa e tem ali essa expressividade depois dessa informação, ok? Então, é basicamente isso. O que a gente faz aqui, então, olha só. Na organização temática do texto, depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se que ideia? Então, vamos encontrar primeiramente isso, né? A descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento científico, técnico e científico. Vamos encontrar isso primeiro. Então, já marquei para você aqui em cor azul. Olha só. Então, ele aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Isso está no parágrafo quarto. Ok. E a questão pede o quê? Olha, eu quero, depois da referência a isso, desenvolve-se qual ideia no texto? Opa. Se essa referência está lá no parágrafo quarto, é do próximo parágrafo em diante. Aí é algo que depois. Concorda comigo? Amigo, e aí você vai notar, tá? Nas alternativas aqui, eu fui marcando para você em cor verde as informações que estavam nas alternativas e que estão antes, tá legal? Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo, surgimento da agricultura e da indústria modernas, canais de comunicação, melhores meios de transporte, a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas. Marquei para você em cor verde tudo o que ocorreu antes daquele quarto parágrafo, antes de ele falar o quê? A descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Concorda comigo? Para depois a gente perceber essa informação que aqui está. Eu marquei para você em cor marrom, justamente indicando o que aconteceu depois, o que se posicionou depois daquela informação. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Então, eu quero chamar sua atenção para isso. A alternativa B de bola é aquela que tem uma informação que ocorre depois da descrença do cidadão comum, que isso aqui está no quarto parágrafo, e essa desigualdade vem aumentando e tal. Ela está onde? No próximo parágrafo, no quinto parágrafo. Está legal? As demais alternativas eu pintei em cor verde, só para você perceber aí que elas estão antes. Somente isso. Então, eu vou tomar aqui para você aqui em cor verde, aquilo que está lá no segundo, terceiro parágrafo. E aí, a gente notou que no quinto parágrafo nós temos essa informação aqui da desigualdade social. Tranquilo? Então, essa é uma questão que pede, como a gente fala, a interpretação sequencial. A gente só tem que ter tranquilidade para identificar cada informação das alternativas para a gente não se perder. Tudo bem?